Filtro de cabine Filtro de cabine se encontra Embaixo aqui dessa caixa Vou tentar fazer aqui da melhor forma possível Utilizando só uma das mãos Essa primeira peça é só em caixa A segunda peça aqui Ela é Segura aqui por Três travinhas Bem simples de soltar Beleza E ali está o filtro de cabine Eu acredito que essa dica tenha te ajudado De alguma maneira se você chegou nesse vídeo até aqui E aí eu peço pra você não deixar De deixar aquele like lá Que ajuda bastante a gente saber que esse tipo de conteúdo É relevante pra que a gente possa continuar Produzindo esse tipo de material E aqui Pra você retirar o primeiro elemento Você vai perceber que existe um segundo elemento Lá dentro Deixa eu entrar com a luz aqui Pra facilitar a visualização Também precisa ser substituído No caso Esse segundo elemento aqui Ele é bipartido São duas peças Tirar aqui a primeira E prontinho Só substituir o filtro E realizar A remontagem No sentido inverso Você vai estar fazendo um segundo elemento Tchau E aí Então Eu tenho isto